E aí pessoal, desculpa a interrupção aí, tá? Mas como tá sendo tudo feito agora em cima da hora, né? Eu também tenho outros problemas aqui pra resolver aqui em casa. Já viu, né? A mulher que veio aqui dá uma bronca em mim, mas tudo bem. Então, como eu tava dizendo antes, né? O sistema feudal tem como características principais o poder político fragmentado, tá joia? A exploração da mão de obra serviu pelos senhores feudais, né? E a partir do século XI, do século XII, né? Por conta também do movimento das cruzadas, vai haver uma reabertura do comércio entre Ocidente e Oriente. Isso vai impulsionar um fenômeno que já estava se processando até mesmo antes das cruzadas, né? Que vai ser aquilo que a gente chama de renascimento comercial, tá? Então, as trocas vão se tornando cada vez mais intensas. A produção agrícola, ela tinha crescido bastante por causa da estabilização do sistema feudal, né? As guerras praticamente acabaram, então morreu menos gente. Então, pra abastecer a população, já que a agricultura era de subsistência, foi necessário aumentar a produção. Aí começa a haver uma intensificação das trocas. Aí começa a haver isso que nós chamamos de renascimento comercial. Então, o sistema que era feudal, que era um sistema monetário, quase sem circulação monetária, quase sem comércio, né? Uma agricultura essencialmente de subsistência, ele começa já a se tornar uma economia mais comercial. A vida passa a ser um pouco mais urbanizada, tá? Vai surgir uma nova classe social que vai ser, então, a burguesia. Ou seja, todas as características do sistema feudal começam a desaparecer e dar lugar pra outras. As características de um novo sistema, portanto, o sistema era esse, que estava nascendo, era o sistema capitalista. Que vai se consolidar principalmente a partir do século XIV, né? Porque no século XIV, como a gente sabe, teve aquela grande crise do século XIV. Guerra dos 100 anos, peste negra, fome, mais da metade da população europeia acaba falecendo, né? Então, isso cria toda uma situação de crise para o sistema feudal, que acaba se rearranjando dentro dos modos do sistema capitalista que estava nascendo naquele momento, né? Então, o sistema capitalista vai ser muito ajudado e vai ajudar também outros fatos históricos importantes, como é o caso do Renascimento Cultural, que vai ajudar a implantar uma nova mentalidade nas populações urbanas da Europa. E isso vai ajudar bastante no desenvolvimento do capitalismo. Mas foi o próprio capitalismo que gerou condições, surgimento desse movimento, né? Do Renascimento Cultural. A reforma protestante também, que abria novas perspectivas para as pessoas que trabalhavam com comércio, com atividades bancárias, uma vez que a Igreja Católica condenava várias práticas capitalistas. E aí, o sistema capitalista começa a se consolidar, né? A formação dos Estados Nacionais Europeus, das Monarquias Nacionais Europeias, tem uma relação muito direta com o surgimento do capitalismo, né? Então, o fato é que esse capitalismo vai se consolidando. Então, ele entra na sua primeira fase, que é a fase mercantilista, uma fase da acumulação primitiva do capital, onde vai haver uma relação muito forte entre burguesia e Estado, ou seja, burguesia e rei. Mas, a partir do século XVIII, o que começaria a acontecer? Aconteceria, ocorreria aquilo que nós chamamos de Revolução Industrial. Então, esse capitalismo começa a se transformar no capitalismo industrial. Então, vamos dizer, o mercado, o comércio, a troca de mercadorias, né? Vamos ver, nas diversas fotos marítimas que foram criadas aí, por causa do expansionismo europeu, elas vão ceder lugar, em termos de código, né? De atividade mais importante para a atividade industrial. E a burguesia vai ficar ainda mais rica, né? Os pobres trabalhadores vão se empobrecer ainda mais, né? A diferença entre ricos e pobres aumenta, a burguesia se fortalece bastante. E, a partir dali, ela começa também a brigar por um espaço maior dentro da política, né? Coisa que veio a acontecer mais tarde, através das revoluções burguesas na Europa, durante o século XIX, né? No finalzinho do século XVIII e durante o século XIX todo, né? E o capitalismo entra, portanto, nessa fase industrial. E, por fim, já no final do século XIX, início do século XX, esse capitalismo começa a transitar para aquilo que nós chamamos de capitalismo financeiro, né? É que vai depender muito das instituições financeiras, as operações se tornam cada vez mais vultuosas, mais grandes, e passa a depender, por isso, cada vez mais do sistema financeiro, né? Então, essa seria, assim, a última fase do sistema capitalista. Como deu para vocês perceberem, o capitalismo, ele teve um desenvolvimento que acompanhou o desenvolvimento das sociedades humanas até então, né? Então, gente, de uma forma geral, e falando assim, de uma forma bem rápida mesmo, só para poder dar o toque daqueles pontos mais importantes, e eu procurei muito trabalhar a compreensão, né? Do tema principal, que no caso é o desenvolvimento do próprio sistema capitalista, né? Então, revolução industrial é muito importante para esse tema, né? Mercantilismo, a joia, o como que funcionava o sistema feudal, então é legal, quem ainda não deu uma lida em nada disso aí, é legal procurar ler um resumo aí, né? Para poder se interar desse assunto que são tópicos importantes, tá joia? Gente, desculpe a repetição, mas como eu disse para vocês, por causa desse problema, você tem que fazer tudo aqui muito correndo, né? Não dá para se aprofundar em nada, foi uma pena ter perdido essas aulas aí. Depois que eu gravar essa aqui, a primeira da sequência, eu vou fazer um teste novamente para ver se está dando tudo certo, porque mesmo com três testes, eu achando que ia dar tudo certo, acabou dando errado. Então, eu vou terminar de gravar essa aula aqui, e vou fazer outro teste para ver se está funcionando, e se não tiver, ah, vou fazer o quê? Não, mas se você estiver assistindo esse vídeo, é porque deu certo, tá bom? Então, vamos ao gabarito aí do capítulo 8 aí, tá bom? Aliás, capítulo 7, isso, né? Do capítulo 7. A joia parece que a gente parou foi nele, tá? Então, vamos lá. Segunda questão, D. Terceira questão, D, de besta, sou eu que não sei gravar o vídeo. Quarta questão, D. Quinta questão, D, de burro. Ah, não vou falar mais nada. Sexta questão, C. Sétima questão, D, de dromedário. Oitava questão, D, de doente. Falou, pessoal? Então, até o próximo vídeo, rapidinho. Vai ter que ser tudo na base da correria aqui. Valeu!